Começou hoje a nova campanha nacional de desarmamento. O revólver que pertenceu ao sogro sempre foi um incômodo. Seu Jail quis entregar pessoalmente a arma para ser destruída. O bandido sabe usá-la, eu não sei. Sem ela, eu estou mais seguro. A campanha nacional de desarmamento, lançada hoje no Rio, estava prevista para julho. Mas por causa da tragédia em Realengo, começou mais cedo e vai durar mais, até dezembro. No mês passado, o atirador Wellington Menezes usou dois revólveres sem registro para matar 12 crianças dentro da escola Taço da Silveira. Hoje, em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, um adolescente de 15 anos foi baleado por um colega dentro da escola. Os dois manuseavam a arma na sala de aula quando houve o disparo acidental. A polícia ainda não sabe como os estudantes conseguiram o revólver. Quem entregar uma arma não precisará mais dar o nome. E as indenizações, que variam de R$ 100 a R$ 300, poderão ser sacadas no banco em 24 horas. Por enquanto, apenas a Polícia Federal está recebendo as armas. Mas o governo está fazendo parcerias com instituições, ONGs e até igrejas para aumentar os postos de recolhimento. Desta vez, as armas entregues são destruídas na frente de quem as entregou. A mãe do menino Igor, morto pelo atirador de Realengo, ajudou a tirar um revólver de circulação. O moço não tivesse uma arma dessas, não tinha morrido, não tinha se travado.